Oi pessoal, pessoal de Minas Gerais, Unidade Espaço Grãos de Alta Floresta, Mato Grosso. Tô aqui fazendo o letreiro, pra vocês verem, tá o tempo de chuva, querendo me molhar aqui, tá me atrasando um pouco, porque já choveu outros dias. E nessa alegria não, gente, eu fiz essa letreira aqui, tá vendo ali que tá manchado ali? Fiz o letreiro, cara, e aqui como que ele é, ele é arredondado embaixo aqui, ele é cônico, ele é funil em cima, né? E eu fiz a primeira parte aqui da letra aqui, o primeiro projeto, e acabou não dando certo. Ó, tô apagando ali a parte baixa, e essa parte de cima aqui é onde já tá pronta aqui, ó, tá ficando legal essa parte aqui. Essa aqui agora eu vou continuar, terminar de apagar ali, fiz a letra ali, aquela parte onde eu tô apagando, fiz ela em um dia e meio de serviço, e hoje tá entrando, hoje de manhã vai dar cinco de e meio de serviço, pra remover, entendeu? Não é só flores não, às vezes tem espinho também, mas faz parte da vida, né? É a minha profissão, é a profissão da gente aí, a gente tá sujeito a qualquer coisa, então, mas é bola pra frente. Também com equipamento certinho, né? Proteção do rosto, óculos, porque eu tô usando tino, então eu protejo o olho também. E aí, trava-quedas, corda de backup, tem a corda de backup, corda de segurança, corda bombeiro, né? Tá amarrado lá com o nosso hielo. E é isso aí, pessoal, tá levando a vida aí. Desanimar pros fracos, né? Como a gente é forte, a gente não desanima, a gente encara como um desafio e bola pra frente. Desanimar pros fracos, né? Obrigado.